É isso aí galera do Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui galera com mais um vídeo Esse vídeo estamos fazendo aqui na casa de um amigo nosso Estamos tentando fazer uma geladeira gelar mais uma vez Geladeira ainda nova e parece que é isso mesmo, consul Deixa eu mostrar para vocês a frente aqui É uma geladeira consul, geladeira semi nova pessoal Mas você vê como é que é, muitas pessoas acham que geladeira nova não dá problema de faltar gás Gente, eu acredito que é possível comprar uma geladeira na loja e ela chegar na sua casa sem gás Ninguém nunca te falou isso? Eu já estou falando, eu acredito que vocês vejam que essa geladeira é nova, nova, nova Olha aí pessoal, se você tem dúvida, eu posso tirar as suas dúvidas Eu acredito que é possível, eu não tenho lembrança disso ter acontecido pessoal Mas eu não sei não Se não é possível acontecer uma hora dessas, você comprar uma geladeira na loja E chegar em casa e não ter mais gás, porque essa geladeira é novinha pessoal Olha aí, a geladeira é novinha É claro que ela já trabalhou um pouco aqui na casa do meu amigo Davi A geladeira é novinha e está o que pessoal? Sem gás Sem gás, olha aí a lâmpada ligada, tá? Meu amigo Davi está aí sem geladeira, agora mandou, mas vinha até a casa e ia fazer aquela chamada visita de médico Curar a geladeira dele, então nós estamos tentando curar E agora nós queremos colocar gás nessa geladeira Eu não mostrei para vocês aqui, quando eu estava soldando Eu não mostrei para vocês, quando eu estava soldando, mas eu quero mostrar para vocês rapidinho aqui Este cano pessoal, eu cortei, vou mostrar o pedacinho que saiu aqui É bem pequenininho, mas está aqui Olha aqui, este pedacinho Vocês podem ver, foi muito bem feito na fábrica Aqui é uma máquina que prensa, prensa quente Quando ela aperta, ela já solda o cano Este pedacinho era aqui Quero que vocês não tenham dúvida, este pedacinho era aqui Você vai dizer, mas está com outra cor Lógico que está com outra cor Porque este pedacinho não tinha passado fogo nele ainda E agora eu meti o maçarico aqui Maçarico a gás E soldei para colocar o capilar aqui Que é para onde nós vamos colocar o gás Está aqui o gás É o freon 134 Certo? É o gás freon, aqui já está a válvula Então não é uma coisa lá difícil colocar gás no gelo dele, pessoal Todo mundo poderia saber, né? Mas, daí eu não ia ter serviço Então é melhor que ninguém saiba Mas tem alguns que saiba, né? Então agora aqui, também está com outra cor Porque eu também meti o maçarico a gás Que está aqui do meu lado E coloquei este capilar Aí você vai perguntar Como colocou esta esperinha? Pode chamar do que você quiser Esperinha, um pedacinho de capilar Eu furei o filtro, pessoal Vocês sabem que existem uns filtros que tem Esta espera aqui Que é a espera que já vem no filtro para tirar o ar Certo? Porque se você não fazer isso No meu caso é diferente Eu faço um furinho aqui Soldo o capilar bem soldadinho Para mim tirar o ar por aqui Com este Com este caninho Eu tenho uma vantagem Onde muita gente não sabe ainda Mas, olha Se não sabe, nós estamos aí para ensinar Agora, se sabe Não fale besteira Se você sabe Ensine os outros Para que eles saibam também Ou então, fica quieto Faz o favor de não Criticar aí, tá, pessoal? Porque tem muita gente que para ajudar não presta Mas para criticar é bom demais Então, já que vocês não vão criticar e gostaram, né? Deixa seu like aí Se inscreva no canal E eu quero explicar para vocês o que eu faço com isso aqui Aqui Este potinho, se eu abrir ele Ele está cheio de Fluxo de prata Que é para usar na solda fria Por exemplo Se eu precisar soldar um cano desses aqui, ó De metal frio, tá? Se você chama de outro jeito, chame Eu não tenho nada contra você Eu chamo de cano de metal frio Porque é um ferro E não é cobre, tá? Cobre é um metal não considerado frio E que é fácil de soldar E você usa apenas Esta solda aqui Qual é o nome? Foscope Vareta foscope Você usa isso Para soldar Cobre Por exemplo, aqui Junção cobre com cobre Só uso Foscope E fogo, né? Agora Se for um cano desse aqui Metal frio Tá? As duas partes para unir Eu preciso Esse foscope E esse fluxo de prata Que está aqui no chão Meu amigo Davi está construindo a casa Quem não fez o piso ainda, tá bom? Não fala mal da casa do Davi Tá bom? Davi é uma benção Tá, pessoal? Então é o seguinte Vocês entenderam? Este caninho serve para mim tirar o ar E para mim saber Quando não tem mais ar Então eu coloco um pouquinho de água Ou álcool aqui, ó Na ponta deste caninho Dentro de uma tampa Quando parou de sair bolha Significa que Não tem vazamento interno Na geladeira Então eu posso colocar gás Que adianta eu colocar gás Na geladeira do meu amigo E eu ir embora Com o dinheiro dele no bolso E dá-lhe um giro E me liga Dizendo que acabou o gás de novo Não adianta, né? Então não é vantagem para mim Nem para ele E nem para vocês Que aprendem comigo No meu canal Beleza, galera? Então agora Já falando pra caramba, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos instalar esse gás aqui Certo? Vamos instalar isso aqui No manômetro Que está ali para cima Manômetro mais velho do que eu, né? Olha só a idade desse manômetro Mas significa que ele é bom, pessoal Tá? Não interessa a idade Interessa que seja bom Você viu que a geladeira do meu amigo Aqui é bem novinha E pifou, né? O manômetro está bem velho E não pifou ainda Mas é do tempo antigo As coisas mais antigas Vocês sabem que é um pouquinho melhor, né? As coisas novas que me desculpem Mas é verdade Então, pessoal Nós vamos colocar Esta ponta aqui Em cima desta válvula Para tirar o gás desta garrafa Vocês já viram? Tá? Não fala bobagem aí Então o gás Vocês já viram que gás que é E aqui nós temos Este bico Para conectar Neste capilar Mas nunca esqueça Que este capilar aqui Para tirar o ar Da outra parte Lá, ó No filtro Aqui Está aberto Pessoal Aqui está aberta A pontinha, tá? Está livre o cano Para sair ar Mas aqui está fechado Tá? Porque pelo contrário Se eu abrir aqui O ar vai entrar aqui rapidamente E vai sair aqui de novo Vai começar a sair bolha de novo Certo? Então para mim descobrir Se não tem vazamento interno Eu preciso fechar muito bem Este cano E abrir este muito bem Porque este motor aqui Que vocês estão vendo É um compressor Ok? Ele suga o ar Por um lado E joga pelo outro Que dá até para encher o pneu Da patrola Aqui do trator Do que você quiser Né? Este compressor tem Bastante pressão Então você consegue Fazer um compressor dele Com este compressorzinho Que é um motor de geladeira Certo, pessoal? Então não se engane aí Quero que você entenda E agora nós vamos Abrir este cano E vamos meio rápido Colocar esta ponta Esta bucha aqui Aqui, certo? E aí vamos colocar a outra Aqui E as duas vão lá No manômetro Tá? E aí assim que nós abrir Esta torneira O gás vai começar A passar por aqui E vai sair nesta aqui Entra lá e sai aqui E vai entrar para dentro Do motor Tá? Então vocês entenderam Aí pessoal, né? Aliás, ele vai entrar Nesta do meio E vai sair nesta do cano Eu tenho mais uma opção aqui Tá? Mas é o que eu estou usando agora Beleza? Isso é quando vai fazer Duas geladeiras Ao mesmo tempo Que usa duas torneiras Tá bom pessoal? Então eu espero Estar ajudando Espero que para alguém Essas dicas sirvam, né? Talvez você não vai conseguir Fazer uma geladeira Com apenas um vídeo meu Mas tem 500 e poucos Para vocês aprenderem Beleza? Então agora eu vou pausar O vídeo um pouquinho Porque eu preciso colocar Isso aqui, gente Vocês sabem, né? Quem mexe com geladeira Sabe Tem que colocar rápido Isso aqui Tá? Porque senão Vaza tudo o gás E ele vai embora Então eu vou colocar Não sei se eu vou conseguir mostrar Vou pedir para o Davi Filmar para mim, né Davi? Meu amigo me dá uma força aqui Quer mostrar a cara aqui? Davi Tu vai ficar visto No YouTube Brasil inteiro Até Portugal vai te ver Se quiser filmar para mim, né Davi? Aí, agora está na mão do Davi Eu já falei para o Davi Se ele quiser mostrar a cara Está livre Tá? Beleza, pessoal Ele pode mostrar a cara aí Para vocês O Davi é um baiano Eu sou gaúcho O Davi é baiano Estamos aqui Vamos fazer rapidinho O negócio aqui Eu tenho que colocar Por enquanto vou devagar Agora tenho que apurar Opa Não deu para apurar O negócio aqui está perigoso Tem que ser rápido Porque senão Vai tudo gás fora, né? Esse negócio aqui Tem que trabalhar desse jeito Meio ligeiro Bom O Davi está filmando aqui, pessoal Ele disse que não quer mostrar a cara Quer mostrar a cara, Davi? O mundo inteiro vai te ver Vai ficar bonita Não precisa Não quer não? Mostra a cara aí, Davi Então, tudo bem O Davi não quer mostrar a cara Então, agora, pessoal Vou mostrar para vocês aqui Esta peça O gás está aqui já colocado Eu posso até prender Aqui para cima Vamos prender o gás aqui Está aí, está preso Agora Vamos aqui, Davi Nós vamos colocar Esta pecinha aqui, pessoal Vamos colocar esta pecinha Também vou fazer rápido Vamos molhar aqui Nós molhar com a boca Este negócio aqui É mais rápido, né? Então, agora Eu quebro ele Não corta Quebra Quando quebrou Tampa com o dedo Olha aí Para não entrar ar Agora vai entrar um pouquinho Mas este pouquinho Não dá nada Porque está aberto Do outro lado para sair Pronto Olha aí, pessoal Está colocado Agora o que vamos fazer? Vamos abrir o gás aqui Olha aí O gás está indo O motor está trabalhando Não podemos deixar muito tempo aberto Agora vamos ter que fechar Este cano aqui, pessoal Daqui um pouquinho Dá para esperar um pouco Quando o gás começar a sair Nós fechamos Fecha Temos que ser meio esperto aqui Aí deixar miúdo Que daí nós percebemos o gás saindo Quando você não ver Vazar o gás É porque está muito aberto Então você fecha um pouquinho Que daí quando sair o gás Você percebe Vai branquear quando sair, né? Olha aí Saiu Aí tampemos Fecha aqui rapidinho Porque se você não fechar Vai ficar muito pesado Para o motor Entendeu, pessoal? Fica pesado o motor Daí o motor para de jogar o gás Porque ele tem que pegar Tu, receber esse gás E jogar para cima Depois que está calmo O gás tranquilo Fica fácil para o motor trabalhar Agora se você jogar de vez O gás ali O que vai acontecer? O motor vai parar Está ok? Pode passar aí para mim, Davi Aí Bota minha mãozona aqui na frente O pessoal conhece Essa mão Acostumada a trabalhar, né? A mão está encardida Beleza, galera? Então vocês estão entendendo Aqui o negócio, né? Olha aí Esse cano aqui, pessoal Tem que esquentar Quando você coloca o gás Esse cano aqui esquenta Beleza? Nós estamos trabalhando aqui, pessoal Numa vila E nessa vila aqui A luz está um pouco fraca Estou percebendo Que a luz está um pouco fraca E quando a luz está um pouco fraca Nós temos um problema Porque Desarma o motor E nós ficamos sofrendo aqui Sem a A energia para poder Trabalhar E eu percebi aqui agora Que deu um estalinho aqui dentro O protetor térmico Desarmou Então ela desligou o motor E é a energia Que está um pouco fraca Beleza, pessoal? Mas assim que as coisas Recuperar Nós voltamos Tá bom? Muito obrigado Eu agradeço vocês aí Eu espero ter ajudado Em alguma coisa Não concluir o serviço ainda Por causa da energia, pessoal Esse vídeo Não vai ficar pronto agora Me parece Porque a energia caiu E se a energia cai Não conseguimos concluir Tá bom, pessoal? Um abraço Muito obrigado Espero que vocês deixem seu like Gostem um pouco também Né, pessoal? Até o próximo No próximo vídeo Explico a conclusão Beleza, gente? Até mais Fui Fui